A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa aprovou nesta terça-feira um projeto de lei que dispensa o licenciamento ambiental para as intervenções destinadas à conservação, manutenção e pavimentação das estradas vicinais que estão em operação em Santa Catarina. A proposta leva em consideração que em áreas já consolidadas que contenham obra humana, não há danos ambientais. Em casos onde houver a necessidade de intervenção fora do eixo da estrada, o projeto determina que o responsável técnico pela obra notifique e aguarde orientação do órgão ambiental. O projeto foi aprovado com emenda substitutiva global, dispensando também as rodovias estaduais da exigência de licença ambiental nestes casos. A proposta segue para análise da Comissão de Meio Ambiente.